Eu sou a Vitória Gualberto, eu sou aluna do intermediário aqui no Projeto Concon. Eu entrei aqui na oficina básica no primeiro semestre de 2015 e eu tô aqui até hoje aí na rádio, com o programa Estação Tinha, ajudando também o Fernando e o Pimentas no Bar. O que eu mais gosto no Concon é a gente poder ter a liberdade de fazer o que a gente gosta e de fazer também o que a gente aprendeu nas oficinas. Eu sou a Vitória Gualberto.